Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a uma meditação. Você pode escolher qual postura você prefere. Pode ser sentado, numa cadeira, no chão. Pode ser deitado. Se for sentar, alinhe a coluna, sem deixar a rigidez. Mantenha os ombros soltos, relaxados e o peito aberto. Apoie os seus pés no chão, se estiver em uma cadeira. Não deixe as pernas penduradas. Se for deitar, encontre a melhor postura. Ou coloque uma almofada embaixo dos joelhos. Ou apoie os pés na cama, flexionando as suas pernas e sentir dor nas costas. Também pode deitar de lado, com um travesseiro entre as pernas e outro embaixo da cabeça. Tente encontrar a melhor postura, de modo que a sua mente não brigue com o seu corpo. E aos poucos, vai encontrando a imobilidade. A imobilidade do corpo vai levando à imobilidade da mente. Vai acalmando e tranquilizando a mente. Feche os olhos. E sinta o ritmo natural da respiração. O ar entrando, o ar saindo. Sinta o movimento da respiração. Talvez no abdômen, no peito. Sinta o seu corpo. Traga atenção a todas as sensações e percepções do seu corpo. Se você sentir pontos de tensão ou rigidez, se conseguir identificar esses pontos, solte e relaxe. Vá aos poucos soltando e relaxando toda a tensão. Para que o fluxo da energia flua por todo o seu ser. Observe os pensamentos que surgem. Apenas observe. Solte, deixe-os ir. Como eles chegam, eles vão embora. A respiração se torna âncora nesse instante. Você se distrai com os pensamentos. Vá expandindo o movimento que a respiração faz no seu corpo. Respire fundo. Inspire. E solte bem devagar. Solte. E relaxe mais e mais. Cada vez que você aprofunda mais a respiração, é possível acessar estados de equilíbrio, tranquilidade e de paz. É o estado natural de cada ser. Acessando um pouco mais o silêncio interno. Continue observando a respiração. E acolha todas as sensações e percepções do corpo. Sem julgamentos. Você aos poucos vai se tornando um observador. Em cada respiração, você vai demorando um pouco mais. Alongando e se tornando mais lenta e mais lenta. Vamos acrescentar uma contagem. Faça aquilo que é possível e confortável para você. Cada corpo é único. Então não force e seja gentil com o seu corpo. Às vezes um comando não serve para você e está tudo bem. Se você não conseguir seguir essa contagem, faça aquilo que você consegue. Inspire em um. Dois. Três. Solte em um. Dois. Três. Quatro. Inspire em um. Dois. Três. Expire em um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixe o seu corpo respirar um pouco sozinho. Lembrando que quando inspiramos, estufamos o abdômen, as costelas e o peito. Quando expiramos, levamos o umbigo lá nas costas. Deixe o seu corpo respirar um pouco sozinho. Retornando. Inspire em um. Dois. Três. Expire em um. Dois. Três. Quatro. Inspire em um. Dois. Três. Solta em um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspire em um. Dois. Três. Solta em um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Continue respirando lentamente. E mantenha, se for confortável, a última contagem. Você inspira em três tempos e expira em seis tempos. Ajuste aquilo que é possível a você. E vá percebendo o corpo soltando e relaxando mais e mais. Aprofundando a respiração, você vai se entregando ao estado de relaxamento. Solta e relaxa mais fundo. É natural que mesmo nesse tempo você se distraia com pensamentos e gentilmente retorne. Sinta a respiração. Respirando de modo profundo e consciente. Permita que o poder de cura do prana, a energia vital, possa se espalhar por todo o seu corpo. Trague a sua tela mental. Traga a sua tela mental. A imagem do mar. Continue com a respiração lenta e profunda. Observe mentalmente as ondas indo e vindo. Parece com o movimento da sua respiração. Você percebe a impermanência. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. É um pouco como as estações do ano. São ciclos. Encerramos alguns, iniciamos outros e continuamente vivemos a mudança. Solte e relaxe um pouco mais. Mais solto e mais relaxado o seu corpo, respirando profundamente. Da mesma forma que a tristeza se foi, a alegria também irá. Ou vice-versa. Acolha e deixe fluir. Receba o novo que chega e deixe o velho ir. Aceite os aprendizados e solte o apego às vivências do passado. Respirando profundamente, você sente o pulsar da vida e com amorosidade cuida da sua dor, daquilo que ainda incomoda. E com leveza e suavidade, solta e deixa ir. Sinta-se preenchido pela paz e o alívio pela compreensão da impermanência. E sinta-se liberto, solte, deixe ir para que novas emoções surjam. E nesse processo de renovação contínua, de mudanças, de transformações, você se fortalece. Você se sente seguro e consciente de que tudo é transitório, sempre fluindo como as ondas do mar, como a sua respiração. Na próxima expiração, deixe o seu corpo respirar sozinho. Sinta a vida em você. Tenha paciência. Confie. Entregue. Sinta o amor nutrindo seus ciclos, seus processos internos. Solte. O amor traz discernimento. É a sabedoria do coração. Sinta a impermanência. E viva a paz na impermanência. Observe como você se sente. Lentamente vá retornando. Movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Espregui-se. Sinta o seu corpo. Sorria. Seja gentil com você. Se acolha um pouco mais. Gratidão.